Três, Acero da Gema na sexta colocação com Sandro Rogério Facu. Nove cento e trinta e cinco sua média. Isso aí. Botou pra correr. Sexto lugar, botou pra correr. Postura correta, força. E exigiu do cavalo, né, Tenente? Vamos ver. Mas consegue ir mantendo. Prova de gente grande. Muito bons giros. Giros corretos. Bem posicionado, postura correta novamente, assim como no esbarro, nos giros também. Vem com chance. Outra boa parada. Com certeza de Porto Alegre, esse tostado salí no rabicano. Com chance real aí ainda de pódio com este animal aqui, Acero da Gema. Fazendo uma boa prova, pelo menos ao que nos demonstra aqui o doutor Sandro Facu. Dois bons giros, assim como na ida também girando bem na volta. E sim, a última das esbarradas. Doutor Sandro já tem vaga garantida do ano passado com duas vagas. Então, a vaga da Supercopa, o doutor Sandro já tem.